e aí eu levei isso a louco levei eita que isso opa na espada lá salve rapaziada seja muito bem-vindo aqui no canal próximo estou trazendo para vocês mais um vídeo eu acho que eu vou utilizar essa aqui Vai! Snipers! Tomei mais snipers aqui. Tomei mais snipers também. Vamos, vamos! Já errei. Não deu nem tempo de mirar, cara. Deu nem tempo de mirar. Morreu nessa, cara. Opa! Na espada lá. Alguém tá olhando. Tem alguém aqui. Tinha alguém aqui, mas faleceu. Nossa senhora! Tomei o caminho. 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 Mais uma que eu vou cair. Vai aparecer. Nossa! Tomei o caminho. Bebei ainda. Bebei, galera. Não sei o que aconteceu, mas beleza. Tem um cara lá em cima. De olho, né? Vai aqui. Um cara lá em cima, inimigo UAV encontrado. Cadê o povo da cidade? Nossa! Aí, tá aí o povo, né? Procurei... Vamos com essa aqui. Não, não, não! Ih, corre! Nossa, não fui eu! Olha os cachorros! E o que ficou as cachorras aqui? A snipada ia tomar agora! Eu tô fugindo. Eita! Eita! O cara tava aqui atrás. Nós perdemos o lead. Temos para o lead. Oh, louco! Não dava, não dava. Que isso? Um trilhão na minha frente? Está muito perto, luta ela. Nós perdemos o lead. Bora, bora, vamos que vamos. Ah, essa safada aí tá enchendo o saco. Achei que era o cara da Snipe. Tá enchendo o meu chaco já, hein? Não dava. 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 Será que eu levo alguém de bazuca? Será que eu levo? Tio, não dava. Tio, não dava. Tio não dava. Foi um pilho. Não dava. Enemies, o nosso espelho está chegando. Vamos aliviar a nossa visita. Vamos lá. Vamos vamos lá. Eita, tá atirando em algum lugar. Mais um pilho. O cara está aqui, o cara está aqui. Ô louco, o cara já estava preparado. Toma aí um presentinho aí pra tu. Oxi! Ah, essa foi boa, eu me matei mesmo. Essa foi boa, hein. Eu me lasquei bonito. Vai levar todo mundo aqui. Eita, agora eu lascou. Agora ela lascou tudo. Agora para carregar, que isso. Situação feia. Galera, a situação foi feia aqui, hein. Nevei pelo menos um rumo de bazooka. Aquele ali, acho que sentiu um gostinho de raio aqui. Ele ficou com raio. É, rapaziada. Cheguei no nível lendário aí. Nem eu sei como eu cheguei, mas cheguei chegando. Isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Ative o sino pra não perder nenhum tipo de vídeo. Se você quer que eu traze algum vídeo pra vocês. Escreve no comentário aí. Qual vocês acham que vocês gostariam. Ou que vocês preferem que eu traze vídeo pra vocês. Fico por aqui. Fui. Falou.